Olá, amigos da BocNewsTV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, que está recebendo, com muito prazer, o vereador reeleito à Câmara Municipal de Santos, Adilson Júnior, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Eu gostaria de, inicialmente, vereador, parabenizá-lo pela reeleição. O senhor está indo para o terceiro mandato. E agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço, Chico, toda a equipe aqui do Jornal em Foque. O privilégio, a honra de mais uma vez poder estar aqui com vocês, agradecer aqui as suas palavras e já aproveitar e agradecer aqui os internautas também que nos conferiram esse privilégio de, por mais um mandato, por mais quatro anos, poder representar a nossa cidade. Terceiro mandato do vereador Adilson Júnior. E terceiro mandato, sabe como é, vereador? E há um ditado no mundo político que diz assim, nada como eleição depois da eleição. Tivemos uma eleição duríssima agora, que foi essa eleição para vereadores, enfim. Um novo cenário, inclusive, uma experiência com menos recursos, menos tempo de campanha. Uma eleição realmente muito difícil. Mas agora, em termos de Câmara de Santos, já se fala na eleição da mesa diretora, ou seja, do novo presidente da Câmara Municipal, que vai assumir, efetivamente, no dia 1º de janeiro do ano que vem, tão logo seja eleito para tanto. E o senhor é apontado como candidato e um dos favoritos a essa disputa. Eu queria lhe perguntar, inicialmente, o seguinte, por que o senhor quer ser presidente da Câmara Municipal de Santos, verdadeiro? Digo, primeiro que eu acho que todo homem público, ele tende a ascender na carreira política, pública. E, claro, quando você compõe uma casa, como é a Casa Legislativa, o primeiro passo, e o primeiro, talvez, desejo de todos aqueles que a compõem, é você assumir o comando dessa casa. Porque você tem desafios próximos de ser um executivo. Primeiro que você administra uma casa importante, talvez da Baixada Santista a das mais importantes. Uma das mais importantes do país, eu diria, sem medo de errar. Sem dúvida. E você tem um orçamento significativo que precisa, de fato, ser gerenciado com muita tranquilidade, com muita transparência. Ou seja, a Câmara tem quase um orçamento de quase 100 milhões de reais, mais do que muitas cidades da Baixada Santista. Agora, o desejo, penso que é esse, de ascensão, de fato. E quando você chega a um determinado momento da sua vida pública, você precisa apostar nesta ascensão. E sempre foi esse meu espírito, sempre foi essa minha vontade de estar indo, sim, para o terceiro mandato e tal, mas, de alguma forma, nisso também dar um up, criar um novo desafio. Então, acho que esse é o desafio que a gente, por isso coloquei o meu nome, para os demais analisarem e poder, de alguma forma, contribuir também com a cidade nesse primeiro bienio e aí no comando da Câmara. E como é que está a campanha? Porque são 21 vereadores e, normalmente, são 21 candidatos à presidência da Câmara. Como é que está a campanha? Olha, acho que, na verdade, assim, a gente precisa respeitar as pessoas. E a Câmara, num momento, existia outros postulantes, o que é natural e salutar, para o processo democrático. Mas, nesse momento, penso que está bastante saudável, por uma razão natural que nós nos articulemos, primeiro naqueles que, porventura, conseguiram se reeleger. Ou seja, você não vai na casa dos outros sem ainda arrumar a sua casa. Então, a gente precisava, primeiro, se articular internamente. Ou seja, e claro que quem tem o maior poder de articulação é quem foi reeleito. Foi reeleito, claro. Porque acaba... Quem foi reeleito está chegando, está aprendendo, começando. Está chegando, está aprendendo. Não é um demérito. Claro. Isso não é falar, olha, quem está chegando não tem essa possibilidade. Até assim o teria. Mas é mais difícil. A gente não pode classificar como, não porque é mais difícil perante a votação, mas perante como você chega num lugar que você, de fato, não conhece. Por mais que algumas pessoas que hoje foram eleitas já disputaram outras eleições, mas ainda não estiveram na casa. Então, é natural que aqueles reeleitos, eles se articulassem entre si. E como isso é um número maior dos reeleitos do que os eleitos, houve essa movimentação. Movimentação de alguns nomes que eram legítimos para tal. Mas eu, para responder objetivamente a sua pergunta, acho que está bem caminhado. Dá para dizer que o senhor conta com o apoio daqueles que foram reeleitos. Hoje sim. Hoje eu acho que já não é mais segredo para ninguém. A gente pode dizer que sim. Por mais que nós temos nesse grupo... Quantos votos você tem? Eu acho que não temos voto ainda, porque a votação é de fato... Mas assim, a gente tem a simpatia, digamos assim, a simpatia desses que foram reeleitos. É um grupo aí de 11, 12 vereadores, pelo menos. Exato. Pelo menos isso tem uma conversa mais avançada. Por esta razão. Não que com os eleitos a gente não possa conversar, ou quem assim o dispute faz. Mas primeiro tinha que conversar com os que foram os reeleitos. Que existia também essa vontade dentre os vereadores reeleitos. Não haveria um embate entre os vereadores reeleitos e os vereadores novos? De alguma maneira, se desenhando aí no cenário político? Eu acho que não é um embate, talvez, Chico. Até pela questão de pós-eleição, você está com os ânimos bastante aflorados. E é natural que você acaba de ganhar a eleição, você já quer desempenhar aquele papel. Quando você não desempenha, é preciso entender o processo. É só a partir de 1º de janeiro. É, porque assim, você é um vereador eleito, depois você é um vereador de 1º de janeiro diplomado, depois você é homologado, aí sim você está no exercício do seu mandato. Por enquanto, os eleitos, e isso foi comigo quando eu ganhei a primeira vez, entendo esse processo, que se você chega ali com muita vontade de desempenhar, de participar de um processo, só que você ainda não tem esta legitimidade, você não é ainda o vereador da casa. Então é natural que os vereadores que permanecem, conversem com mais facilidade. Primeiro que se encontram com mais tranquilidade. Quem está lá se encontra quase que diariamente e nas sessões, e há um convívio. Eu, por exemplo, convivo com alguns vereadores há 8 anos. É uma relação que passa de uma relação de amizade, uma relação de confiança, de reciprocidade, que você adquire isso ao longo do tempo. Ou seja, claro que alguns dos eleitos nós já conhecemos. Por exemplo, dar um único aqui, que eu tenho uma relação muito próxima, que é o vereador Fabiano da Farmácia, vereador eleito. Primeiro que é do meu bairro, é meu amigo de infância, nos conhecemos há muitos anos, caminhamos por diversas vezes juntos, mesmo que às vezes em partidos diferentes, mas no mesmo objetivo. Então assim, tem uma relação. O próprio Lincoln é meu amigo de algum tempo. Então a gente tem uma relação até de amizade. Mas a relação política se constrói com o tempo. Então é natural. Então pega eu, o vereador Sadal, o vereador Hugo, que somos da mesma turma, por exemplo, que entramos no mesmo momento, estamos há 8 anos juntos. Somado aos que já estavam, Benedito Furtado, vereador Banha, Constantino, Roberto de Jesus, que também entrou conosco. Ou seja, você tem uma relação mais próxima. Gente, são 8 anos ali convivendo quase que diariamente. Eu vejo mais os vereadores do que às vezes minha família. Então assim, você cria uma relação saudável. Então não é que existe embate. Existem momentos para as coisas. Na vida é assim. Primeiro, a passos, uma agonia de cada vez, já dizia um amigo meu. Então assim, há passos que se fazem. Claro que a Câmara, de alguma forma, se movimentou nesse sentido. E os que foram eleitos também têm que participar deste processo. O senhor coloca isso como um processo natural. Sem dúvida. Também é natural nesse processo, vereador, que aquele que é candidato à presidência da Câmara e que desponta como favorito para se eleger, assume compromissos com os outros companheiros. Isso é absolutamente normal. Mas também assume compromissos com a gestão. Então, na hipótese, na eventualidade do senhor ser eleito presidente da Câmara, o que é que já está nos seus planos, nas suas cogitações, com relação a realizações do Poder Legislativo? O que o senhor priorizaria em um eventual mandato? Chico, isso ainda não está pactuado de fato, mas assim, lógico, quando você se coloca, você precisa ter uma ideia de gestão. E eu acho que a Câmara precisa dessa gestão. Desde uma gestão administrativa. Ou seja, você tem ali um desafio, porque você tem dois prédios, por exemplo, um prédio histórico e um prédio contemporâneo. Então, você precisa, de alguma forma, sempre aliar essas duas questões. Porque, imagina, um prédio histórico que foi restaurado apresenta seus problemas estruturais e um prédio contemporâneo. Então, isso é algo que você precisa ver. Você precisa fazer uma gestão sustentável, por ele ser histórico. Então, você, às vezes, tem desafios, por exemplo, de questões até de energia mesmo. Naquela concepção, por exemplo, não existia uma questão das novas iluminações, por exemplo, de LED, para citar uma coisa simples. Uma gestão dos seus resíduos sólidos internos, da captação da água de chuva para uso, por exemplo, através de cisterna. Então, você tem que modernizar o poder até para economizar dinheiro público. Mas, o senhor tem, por exemplo, os anexos. Exato. Inclusive, a Câmara, me parece, que paga aluguel. Exato, ainda paga. O senhor pretende equacionar? Porque muita gente falava em construção de um novo prédio para os anexos. Enfim, está nos seus planos? Chico, eu acho que, primeiro, a gente precisa ter noção dos números e da realidade que a gente vive. Eu quero dizer, você sabe, a Câmara vive do Odésimo, que é uma parcela do que a Prefeitura encaminha para a Câmara, para as pessoas entenderem. E isso é condizente com o nosso orçamento real. Então, assim, primeiro você precisa saber qual é a resposta do orçamento, o que, de fato, a Câmara terá de orçamento real. Você precisa... Em tempos de crise, né? Em tempos de crise. Ou seja, todo o passo que você, porventura, vem a dar, você precisa ter um planejamento para tal. É verdade que a Câmara ainda paga aluguel. Nós saímos de um aluguel, quando adquirimos a casa própria, muito mais pesado. Pesado na ordem de pagamento de aluguel e de um custo operacional que aquele prédio demandava. Mas a gente ainda não tem todos os espaços físicos necessários para atender a Câmara na sua totalidade. Tanto é que o alugamos. E você tem os novos desafios. Por exemplo, a gente está aqui numa plataforma, que é uma plataforma também que a gente se comunica. Você está me dando a oportunidade de eu falar com os eleitores e com os munícipes de Santos. Penso que esse é um desafio que a Câmara tem que encarar. Ela precisa se aproximar. Você vê que as pesquisas, inclusive pesquisas eleitorais, mostram ainda um certo distanciamento e desconhecimento por parte da população do trabalho do legislativo. Então isso cria, e as pesquisas mostram isso, um ônus muito grande para a Câmara, até de rejeição por parte do Parlamento. Você vê que os índices não acompanham os índices de um executivo. Qual é um desses fatores? É a falta de comunicação mais efetiva. E aliado a isso, a Câmara tem autorizado pelo Congresso Nacional duas plataformas que eu considero bastante importantes do ponto de vista de aproximação e de publicização dos seus atos. Que é uma rádio FM, já autorizada, e nós temos uma TV em canal aberto, digital, também já autorizada. E que, lógico, entra também nos canais. Podemos dizer que essas seriam prioridades, por exemplo, da sua gestão? O senhor aqui é um homem que vem até no setor de comunicação. Eu acho que a Câmara tem esse desafio, de verdade, de alguma forma se reaproximar ou se aproximar mais da população. E esses talvez possam ser instrumentos. Cara, sem dúvida. Claro que a gente sabe que são instrumentos custosos. Você fazer uma televisão, você colocar um rádio, não é uma coisa das mais simples. Demanda, inclusive, de RH, de profissionais que sabem fazer. E isso é que precisa ser visto e colocado na mesa. Até que ponto tem-se possibilidade, inclusive financeira, para se fazer. E até que ponto isso a população entende como válida para conhecer os trabalhos do Legislativo. Porque todos os presidentes, antigos presidentes, inclusive eu me lembro até do saudoso Marcos de Roses, antes de falecer, enfim, entrevistas que concedeu, que estavam nos planos dele, inclusive, colocar a TV Legislativa e também a emissora de rádio em funcionamento. Não teve tempo, porque falassem antes. Mas, enfim, então isso estaria nas suas cogitações. Até porque você precisa dar uma resposta para o governo federal. O Senado aprova e, através dos Ministérios das Comunicações, eles te cobram uma resposta. Porque você fica com um canal aberto, que se você, porventura, não ocupe, este canal é ocupado por uma outra entidade. Agora, eu estou falando em recursos, mas a Câmara, invariavelmente, ela devolve recursos ao fim do exercício para o Executivo. Isso tem sido, na verdade, quase que anualmente. Sim, tudo bem. Você devolve. É importante, mas se a Câmara tem prioridade... Exato, exato. E a orçamentária... Tudo vai de gestão. Não quer dizer que você fazendo isso ou aquilo, você também não vai devolver. até porque, por exemplo, ano passado se devolveu 26 milhões de reais. É um orçamento significativo. Sem dúvida. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer bastante coisa. Não que você tenha que gastar nesse dinheiro. Não é isso. Mas você precisa fazer uma gestão, ao passo que você tenha uma redução, de repente, do seu custo operacional, que até te sobe mais nesse seu caixa e te dê a possibilidade de aplicar em outras ferramentas. Ferramentas de melhor condições de trabalho para os vereadores, eu acho que é uma coisa também essencial. Além dessas ferramentas da própria população, a própria população às vezes sofre porque o próprio parlamentar não tem ferramentas. Um dado só. Não tem uma impressora colorida. Não tem um scanner. Onde? No mundo. A Câmara de Santos não tem impressora colorida? Não tem. Os vereadores têm impressoras preto e branco. Ora, quando você faz... Pelo menos a mesa diretora deveria ter a presidência da Câmara. Então, assim, quando um parlamentar faz um trabalho e quer anexar fotos, por exemplo, tem um problema aí no bairro que a pessoa solicite, ela não consegue um tremendo. Ou mesmo um trabalho que vai ser justificado, fundamentado. Então, você vê... Material indispensável. Exato. Tem coisas que, às vezes, quando a gente fala, soa como... Não é que são benesses ou que são regalias. Isso também é trabalho. E depois o custo também, perto do orçamento, é até irrelevante. Agora, o senhor vai ter, assumir, desde que vença a eleição, evidentemente, alguns problemas. Um deles diz respeito à questão de comissionados. O Ministério Público está investigando, está há uma ação proposta, enfim. Como é que o senhor pretende lidar, equacionar, enfim, resolver essa questão? Na verdade, não é que o Ministério Público está investigando. Há um apontamento do Tribunal de Contas, manifestado pelo Ministério Público, por um ato da mesa. Na verdade, ele não manda extinguir. Ele diz que você tem que legitimar. O que é isso? Claro que ele fala, olha, extingue porque não existe na lei. Então, é uma questão de interpretação. Ficaria para que o nosso internauta pudesse entender que comissionados da Câmara Municipal teriam que ser demitidos. É, mas não é isso que diz a ação. Na verdade, não é isso. E não são os comissionados. São alguns cargos que foram criados, porque a gente teve uma mini-reforma há algum tempo da Câmara, e alguns desses cargos foram criados por ato, ou seja, por assinatura da mesa diretora, e não numa criação de lei. É isso que... Nem o cargo existe, a rigor. O cargo no sentido daquele cargo comissionado que é garantido por lei de livre nomeação. De livre nomeação. Então, o que ele manda fazer? Readequar. Ao passo que... Lógico que ele não fala, vai readequar. Já que para ele não estar legal, do ponto de vista da legalidade do ato, ele fala, isso não existe. Claro. Porque ele não está legal. O que que... Qual é o passo da Câmara que deve se fazer até esse ano? Mesmo o próximo... Mas a mesa diretora está trabalhando nesse sentido? Sim, bastante. Houve resposta para o Ministério Público. Eu acho que nem... Um ato nem do próximo presidente. Terá que ser. Até porque você tem uma... Uma ação do Ministério, porque você tem com o tempo. Ou seja, são 180 dias depois dessa manifestação e ela vence até o final do ano. Ou seja, isso é um ato que deverá ser feito... Pela atual mesa. Pela atual mesa diretora. E ela vai readequar isso? Sim. Para manter os funcionários? É, na verdade, assim, porque você não pode extinguir... Você não extingui isso. Porque senão você também não tem... Aí sim, aí a Câmara não tem a mínima possibilidade. E também não é isso que diz. Tem que extinguir por esta ou outra... Não existe razão para extinguir. A não ser... Pelo menos a leitura da imprensa foi... Nesse sentido. E eu li e vi em alguns lugares, mas não é isso. Eu li o processo na íntegra. É a questão da comunicação da Câmara. Não é a comunicação. E a Câmara talvez falhou nisso. A Câmara não se posiciona também objetivamente, claramente, a gente pega essa questão. E aí fica exatamente... Fica essa imagem de que o Ministério Público... Está determinando que sejam demitidos funcionários. Não é isso. Ele determina, por conta até de um apontamento do Ministério do Tribunal de Contas, que é positivo e nesse sentido, que diz, olha, isso aqui devia ser criado por lei. E não foi. Para tanto, ele não existe. Para tanto, extingue-os. Porque ele não existe na legalidade. O que ele diz é assim, leve para a legalidade. De que forma? Criando a lei que cria o cargo. Permite que esses cargos sejam criados e, consequentemente, ocupados. Exato. E não por um ato. Ato é aquilo que você faz entre os que detêm essas competências. É uma lei. Não é uma transparência. Exatamente. Tem que criar uma lei. Olha, esse cargo será ocupado por esses. Só há um, para deixar mais claro, que, de fato, o Ministério Público entende que, mesmo por lei, tem que ser diferente. Que é o diretor jurídico da Câmara. Que é uma coisa discutível ainda. Que ele entende que este cargo tem que ser ocupado, preenchido por alguém de carreira. Ou seja, por um procurador da Câmara. Um funcionário de carreira. Um funcionário de carreira que tenha esta possibilidade. E não pode ser de livre provimento. Ou seja, um advogado. Sim. Ou alguém que tenha... Que tenha a formação ser nomeada. É isso. Todos os outros, penso que é uma forma muito tranquila. Como se vê, trabalho não vai faltar, hein, presidente? Graças a Deus. Na próxima... Gestão, na verdade, é o próximo bienio. Porque o presidente da Câmara, ele chefia o poder por dois anos. É o primeiro bienio. É uma mesa diretor. Para terminar, vereador, a sua chapa já está pronta? Então, como eu disse, na verdade, assim, a gente, né, eu, como eu disse, eu acho que precisa, primeiro, ter o respeito pelos 21, ou pelos demais 20, que tem todas as possibilidades, competência, legitimidade para assumir. Então, de maneira alguma, me coloco enquanto presidente. Sou um que me coloquei no pleito e tenho, sim, o apoio de alguns dos vereadores que entenderam... Alguns ou a maioria? É. Isso não tem, se de 21, mais que 11 é maioria... 11, 11 já... Mas você sabe que esse é um jogo... Claro que a gente está no ano de 2016 e muitas práticas do passado, não cabe mais, né? É verdade. Porque a Câmara tem... Tem até foto do grupo almoçando, lá e tal, nas redes sociais. Mas é que é... Mas e essa prática do almoço, se você for ver, ela é rotineira. Rotineira. Eu, por exemplo, quase toda segunda e quinta estou almoçando com algum vereador, mas isso sempre, ou com todos, ou com alguns, né? Então, na verdade, essa foto que foi, de alguma forma... Divulgada. Divulgada e tal, para mostrar ali, mostra um grupo, na verdade, que existe, coeso. Um grupo majoritário que está no nível e tal. Que não é a parte de quem não está nesse grupo, né? Porque, na verdade, é assim, tudo isso é um conversa... Está aberto a outros integrantes. Exato. E eu acho que isso é natural. É que não, naquele momento, ou nesse momento, não é que existe grupo A e B. Eu não classifico dessa forma. Existem vereadores reeleitos, que têm uma facilidade maior de conversa do que aqueles que, porventura, entraram agora. O que não quer dizer que também não tenha que ter conversa. Seja excludente essa conversa, pelo contrário. De forma alguma. Vereador, olha, chegamos ao final. Teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe, mas, enfim, somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença e desejar um bom mandato. Se eleito presidente, uma boa gestão à frente da Câmara de Santos. Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez, Chico, toda a equipe aqui, que faz um trabalho bastante especial de levar para o ar, que você não tem noção do quanto a gente bater um papo aqui, depois editar, depois colocar caractere, depois colocar trilha, depois subir para a internet. Então, agradecer a toda a equipe aqui, que se dedica com muito carinho para levar esse programa ao ar. E, acima de tudo, agradecer a você de estar aí nos assistindo, no seu computador, no seu smartphone, né? Ou seja, ter a possibilidade da gente aqui divulgar um pouquinho do nosso trabalho. Muito bem. E assistindo pela Boca News e depois pelo YouTube. Este foi o vereador Adilson Júnior, vereador reeleito à Câmara Municipal de Santos e candidato à presidência da Câmara para o próximo Biena. Agradeço muito a presença do vereador e ele fez uma belíssima lembrança em relação à equipe técnica, que, de fato, a equipe técnica está muito atenta e sempre muito competente. Muito obrigado pela audiência, pela atenção e até a próxima edição do Jornal de Fome. Agradeço muito a presidência da Câmara Municipal de Santos e 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 da Câmara Municipal